Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira e tem mais um daqueles vídeos que eu tenho certeza que vocês estão esperando a gente fazer aqui no canal. Toda quinta-feira eu faço um vídeo diferente, com um projeto novo e hoje, infelizmente não deu pra gravar porque a gente aqui tava muito quente. Eu acho que foi o dia mais quente do ano aqui no meu cidade e apesar de eu já ter tido os dias mais quentes, mas hoje foi muito quente, tava muito abafada e eu não consegui gravar. E preparei o projeto que a gente vai fazer, que eu vou fazer nos próximos dias aqui no canal, que é um vestido que foi de uma atriz que eu jurava como era a Angelina Jolie, mas eu não preparei direito, mas ela usou. É um vestido maravilhoso e eu vou fazer o vestido amanhã aqui no canal, vai ter o vestido e também tem uma blusa ciganinha que vai fugir um pouquinho do padrão normal, que é aquele padrão mocinha, mais delicada, mais só à vontade e vou fazer uma ciganinha mais sofisticada, vamos dizer assim, meio estilo madame. E vai ter também, gente, aqui no canal uma velhinha de Natal, uma florzinha de Natal que eu vou fazer aqui, aliás, no domingo. Mas eu já tô aqui pra falar com você a respeito de uma coisa bem simples. Apesar de eu já ter falado várias vezes aqui que eu faço roupa, não pra boneca, mas eu faço roupas pra todos os tipos de pessoa, pra usar boneca apenas como um manequim, pra mostrar como que faz roupa, não tira as medidas, não tem que ficar ajustado, não tem que ficar mais sobrado. E isso acabou que muita gente não entendeu ainda. E eu já, apesar de eu ter falado isso várias vezes, ainda tem muita gente que eu descobri o seguinte, meu público se divide em dois tipos, aquele pessoal que entendeu que eu faço roupa sob medida e aquele pessoal que, além da que diz assim, não, ela faz roupa pra boneca, só pra boneca. Na verdade, eu juntei duas paixões. Eu amo costurar, eu amo criar roupas e as bonecas são minhas duas paixões. Mas o que eu resolvi fazer com isso? Juntar as duas coisas numa só. E respeitando aquele público que entendeu que eu faço roupa sob medida, que eu uso a boneca como manequim, também respeitando aqueles que acreditam que eu faço roupa pra boneca, eu vou criar uma playlist aqui no canal com roupas só de boneca. É esse o anúncio que eu tinha pra fazer pra vocês hoje. E meninas, eu tô certeza que vocês vão amar. Já recebi algumas outras, algumas ideias, algumas sugestões lá. E eu vou fazer sim essa playlist, ela vai vir ao ar nas próximas semanas. Claro que eu vou precisar de mais tempo, porque vão ser peças que eu vou ter que criar, desenvolver. São peças bem temáticas. E que você pode fazer pra você sim. Eu não vou fugir dessa temática que é a inclusão, que todo mundo tem direito de vestir uma roupa, que todo mundo tem direito de vestir aquilo que se sentir bem. Não é porque eu sou gordinha, por sais, que eu tenho que vestir só roupa de manga comprida. Isso não é regra. A gente veste o que a gente se sente bem. E lembrando a fase do grandioso estilista Balanciaga, ele disse o seguinte, que a mulher pra vestir uma roupa dele não precisava ser bela. A roupa ia fazer isso por ela. Então o que eu crio, o que eu faço são roupas bonitas, que vão valorizar o seu corpo, que vão te valorizar, que vão deixar mais bonitas ainda. E isso eu tenho tentado fazer aqui no canal. Incluir todo mundo, por sais, alta, baixa, magra. Todo mundo bonitinha, sem seguir aquele padrão chato de tabela de medidas que eu detesto aqui. Então, meninas, eu queria dizer a vocês que o vídeo de hoje é esse curtinho. Ah, e lembrando que amanhã vai ter o vídeo extra, que vão ser três vídeos amanhã. Amanhã que vocês já viram, vão ter três vídeos aqui no canal. Eu vou ensinar a blusa, ensinar a saia, vou ensinar o vídeo a respeito de como, do vestido com relação ao vestido, que eu vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã também. E vou terminar a nossa semana no domingo com um projetinho novo, que vai ser uma rosinha de cetim maravilhosa, estilo Nathalie. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi curtinho, foi rápido, só um, só pra não deixar vocês sem pegar o rostinho lindo hoje. E dizer a vocês que é isso. Vamos fazer mais artesanato, vamos fazer mais crochê, vamos criar nossas artes. Não vamos desistir não, bem. Quanto mais artesanato você faz, mais bonita você quer ficar. E a ideia é incluir todo mundo. Assim como eu tô tentando incluir, que é só quem acredita que eu faço artesanato só pra boneca, também quero incluir também aquele pessoal que gosta. Tem muitas moças, muitas mulheres, porém, que gostam de se vestir com uma boneca, com uma Barbie. Então, vamos lá. Ideias de vestido, você pode pegar qualquer vestido, veste de qualquer tamanho, é só você adaptar a peça. Tá bom? E esse foi o meu desafio desse ano, me desafiei. Pra fechar um balanço pra esse ano, eu diria que esse ano foi uma maravilhosa aqui no canal. Me desafiei bastante, fiz muita coisa. Queria ter feito mais, queria fazer mais, mas como vocês sabem, a minha avó tá aqui em casa, doente, tratamento, saúde, viagem e tudo mais. Mas eu me sinto realizado esse ano. E ano que vem a gente vai ter muito mais. Essa semana eu tenho muita coisa, dezembro vai ser maravilhoso, eu vou gravar. Não vai ter Natal nem Ano Novo no canal, coisas da arte e férias esse ano, não. Vai ter vídeo todo santo dia, nem que eu tenha que passar um mês gravando antes, pra poder passar Natal e Ano Novo, já com vídeo lá pra vocês. Meninas, eu queria dizer a vocês que, obrigada pelo carinho de todos vocês, obrigada pelos 7.500, quase 7.600 inscritos do canal. 7.600 inscritos do canal, gente. Obrigada pra todo mundo, obrigada pelo carinho, obrigada por vocês entenderem o meu trabalho, por gostarem do meu trabalho. Eu faço aí pensando em vocês, em melhorar cada dia mais pra vocês. E eu queria dizer que, vamos lá fazer artesanato, obrigada mesmo por todos os comentários, por todos os likes. Obrigada também a aqueles que deixam os deslikes, você que dá deslikes nos meus vídeos, você também me incentiva a continuar cada dia melhor. Isso não me abala, isso me faz crescer cada dia melhor junto com vocês. E dizer que amanhã tem vídeo triplo, são três vídeos, três projetos diferentes, tenho certeza que você vai amar. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.